A visita de alguns membros do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros à TV Zimbo serviu para estreitar as relações e criar parcerias que visam fomentar as relações entre as duas instituições. Todavia fomos bem recebidos e entendemos que a TV Zimbo é um órgão que está aberto para o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e nós também precisávamos perceber melhor como é que funciona toda esta estrutura administrativa da TV Zimbo para que possamos também direcionar melhor as nossas atividades em relação a este órgão. Portanto, a visita está a ser bastante proveitosa. Foram aqui lançadas algumas linhas estratégicas para nos guiarmos daqui para frente, que eram de facto necessárias e nós vamos tirar o melhor proveito de tudo o quanto foi abordado aqui neste encontro. Para o novo porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, é necessário melhorar a cultura de segurança das empresas como forma de prevenir acidentes e permitir uma maior intervenção imediata. Para que isso seja possível, é de todo necessário que as empresas estejam preparadas para lidar com as ocorrências na sua fase inicial. A TV Zimbo mostrou que tem já um caminho andado em relação a esta matéria, tem aqui o sistema de prevenção e segurança contra incêndios instalados. Naturalmente, faltam alguns elementos para completar todo este processo de segurança. E nós, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, estamos disponíveis para auxiliar a TV Zimbo a estar em conformidade com as orientações que emanam do Regulamento de Segurança contra Incêndios. Havendo essa abertura, nos próximos dias, vamos começar já a desenvolver algumas ações aqui internamente para então elevar o nível de segurança à estrutura da TV Zimbo e também aumentar a percepção do risco dos próprios funcionários e garantir que estejam à altura de fazer uma intervenção inicial para qualquer situação de emergências que pode ter lugar aqui nas instalações da TV Zimbo. O encontro serviu igualmente para uma visita guiada aos diferentes setores que compõem esta estação televisiva, com destaque para os diferentes estúdios, regis, redação de informação, área técnica e meios operacionais. Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a estratégia é continuar com este tipo de visita em outras instituições. Certo, nós temos um programa, essa visita enquadra-se no âmbito do programa de visitas portanto de cortesia e também visita estratégicas, não é? Com aqueles órgãos que nós entendemos que têm uma relação de grande necessidade com o nosso órgão e nós vamos fazer essas visitas no sentido mesmo de reforçar e estreitar as relações institucionais entre as empresas que trabalham no setor da comunicação social e não só. Serviço de Proteção Civil e Bombeiros considera a TV Zimbo parceira estratégica na divulgação e promoção das ações dos órgãos de defesa e segurança.